Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, agora um vídeo aqui gravado no meu cantinho todo especial Na realidade esse vídeo já foi gravado hoje Era um organize e fala, o vídeo ficou maravilhoso Gente, ficou um vídeo assim, super eu, sabe? Mas quando eu fui editar o vídeo, gente, pasme, estava todinho fora de foco Eu fiquei chocada, chocada, chocada Porque assim, sabe aquele vídeo que você consegue falar tudo o que você quer falar? E justamente de um assunto que vocês gostam, né? Estava organizando tudo e falando com vocês Mas, como nada na vida é por acaso, como tudo acontece diante e dentro da vontade de Deus Estou eu aqui gravando novamente esse vídeo pra vocês Então, eu vim responder as perguntinhas que vocês deixaram lá no Instagram Nessa fotinha aqui Então, eu espero que vocês gostem muito do vídeo Já deixe seu like do amor que eu vou ficar muito feliz Pra valer a pena esse esforço aí de ter perdido um vídeo de quase 40 minutos Gente, eu quase chorei Mas tudo bem, né? Siga também nas redes sociais que eu vou deixar sempre passando aqui Porque é por lá que eu posto essas fotinhas Por lá que eu posto stories Tudo que tá acontecendo do lado de cá É lá que eu posto pra vocês, tá bom? E já se inscreve também no canal Porque sempre eu posto vídeo novo Se você não sabe, eu posto vídeo de terças e sextas-feiras Às 18 horas Então, se você não é inscrito e não tem o sininho aí ativado Você vai perder Então, se inscreve sim Compartilha com a sua amiga E chega de blá 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 Quer dizer, blá 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 não, né? Porque vai ter muito blá 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 nesse vídeo Então, vem comigo Bom, então eu tô aqui com a minha colinha Vou começar a responder as perguntinhas lá do Instagram Blog Vaidade Não Tem Idade Se você não sabe, eu tenho dois Instagrams Um que é do blog e o outro que é o da nossa casinha Então, sempre vou deixar aqui os dois pra vocês Porque eles se completam, gente É importante que vocês sigam os dois Pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui Então, vamos lá Primeiro eu vou responder a pergunta da Letícia Coelho Leia um beijo, meu amor Você sabe que eu te amo muito Gente, a Letícia Ela é uma das primeiras inscritas do meu canal Uma das primeiras seguidoras do meu Instagram E assim, eu tenho um carinho super especial com ela Assim, eu jamais vou poder agradecer todo o carinho Tudo que ela faz por mim E Leia, eu te amo muito, de verdade De todo o meu coração Obrigada por estar aqui, tá? Ela colocou Amiga, qual o seu maior sonho? Gente, eu tenho muitos sonhos Eu sou uma pessoa muito sonhadora Assim, de verdade Sempre fui Mas hoje O meu maior sonho É que as coisas dêem certo Sabe, assim Tipo Que o meu trabalho dê certo Porque assim Se o meu trabalho dê certo Se as coisas começarem a acontecer Mesmo, assim Sabe De uma forma que não pare Os outros sonhos Que são feitos com dinheiro Que é ir pra Disney Poder comprar uma casa maior Porque essa casa já tá ficando pequena Eles acontecerão com o fruto do trabalho Então assim Hoje o meu maior sonho É que eu consiga Dar conta do meu trabalho E continuar fazendo aí A minha missão de Das coisas de Deus, sabe? Tá sempre dentro das coisas de Deus Ajudando as pessoas Dando carinho, atenção Sendo útil na obra de Deus Então esse é o meu maior sonho Que eu consiga ter sabedoria Pra fazer o meu trabalho acontecer E que eu consiga levar tudo Na melhor forma possível Porque a partir daí Todas as coisas começam a caminhar Um beijo, amor Segunda pergunta A Tina H. Jazi Me perguntou Um beijo, querida Deus te abençoe Você já nasceu em berço evangélico? Qual o seu maior ministério? Beijos Kátia e Love Obrigada, meu amor Deus te abençoe, viu? Sim Eu já nasci em berço evangélico Os meus pais já eram evangélicos Quando eu nasci Inclusive Eu sou da mesma igreja Desde quando eu nasci Então eu fui pra essa igreja Que eu frequento hoje Eu tinha nove meses de idade E já tô lá Trinta e quatro anos Eu saí três anos Frecutei uma outra igreja Que também era do mesmo ministério Mas aí agora eu voltei pra lá Em janeiro E graças a Deus Gente São trinta e quatro anos Graças a Deus Ininterruptos Lógico, né? Na nossa adolescência Houveram altos e baixos aí Mas graças a Deus Eu nunca me apartei da vontade do Senhor E sempre estive aí, ó Lado a lado com Deus E firme no meu ministério E o meu maior ministério hoje Hoje eu não tenho nenhum ministério Assim específico Tem os que cantam Tem os que pregam O meu ministério hoje é o amor Então eu vivo o amor Eu vivo fazer o bem Ajudar a quem Precisar e o que for O meu ministério sou eu Eu sou o meu ministério Aquilo que eu posso fazer Comigo, sabe? Aquilo que o dinheiro não compra Aquilo que não vale um aplauso Eu sou o ministério, sabe? Então é isso que eu quero viver O amor O meu ministério, então Se resume em amar as pessoas Em ajudar a estar presente No que for necessário E eu tô aí pra tudo O que for imposto, né? Vindo do céu Um beijo, querida Deus te abençoe A ISG 5085-349 Deve ter um sentido, né, gente? Espero que sim Explica sobre o seu ministério Você tem algum cargo Na sua igreja? É o que eu falei pra vocês Sobre ministério, né? Ministério começa através de nós Então Deus primeiro Trabalha em nós Pra depois Trabalhar através de nós Então eu não tenho Nenhum ministério Eu não tenho nenhuma patente Na igreja Mas eu tenho um cargo sim Atualmente eu sou A secretária das irmãs Da minha igreja Do grupo feminino Da minha igreja E da regional Na qual eu faço parte Então a minha igreja Ela tem uma sede Que é dividida Em várias regionais E da minha regional Eu faço parte da mídia E sou secretária Dessa regional E aí faço Todo o trabalho de mídia Instagram Tudo que envolve Aquilo que eu já amo fazer Então aí Hoje O meu cargo na igreja É esse E o meu ministério É o amor, gente É ajudar É amar Um beijo, querida Deus te abençoe, viu? A Sil Cardoso 2003 Um beijo, querida Conte para nós Uma obra que Deus fez Em sua vida Gente, eu sou Eu sou a verdadeira obra De Deus na minha vida Eu já passei por várias situações Assim, situações que eu achei Que eu não ia vencer Que eu não ia conseguir Que eu não ia suportar Então eu vivo cada dia Uma obra de Deus na minha vida Então eu não consigo mensurar Dizer assim Ai, Deus me deu Um carro zero Ou Deus me deu Uma casa enorme Isso para mim não é obra A obra é aquilo que Deus faz Dentro da gente, né? Mas a maior conquista Com a obra de Deus Que eu vejo hoje Na minha vida É a conversão do meu esposo, né? Quando eu conheci ele Ele não era evangélico Inclusive ele bebia Ele era alcoólatra E através da minha vida Talvez através de tudo Que ele viu dentro da minha casa Dos meus pais ali A gente nunca obrigou ele A ser evangélico Por mais que Para mim seria o maior Prazer da minha vida Para a honra e glória Do nome do Senhor Ele aceitou Jesus Na época Ele se batizou E hoje ele é um ombreiro Da casa dos senhores Eu falo que às vezes Ele é até mais crente Que eu Então assim Para mim hoje a maior obra Foi Deus ter trabalhado Através da minha vida E ter assim Alcançado a vida dele Porque ele já tinha o chamado Deus já tinha escolhido ele Independente Se ele é eu Ou qualquer outra pessoa Mas então para mim Isso é um mérito Ter feito tudo que eu pude Na minha vida Para poder conquistar A salvação para ele Então isso para mim É o maior O maior ministério O maior conquista Que Deus me deu até hoje Fora todas as outras aí Que a gente vive Só de acordar Então já acordar Já é um mistério grande Da parte de Deus Obrigada meu amor Um beijo querida A Dani Mello Oi Dani Você está sempre aqui comigo Um beijo querida Deus te abençoe Gostaria de saber Como foi a reação Da sua família E dos seus amigos Quando você se tornou youtuber Você fica com vergonha? Você ficava com vergonha? Gente Na boa Minha família assim Eu sou muito decidida Então assim Para quem não sabe Eu trabalhei 10 anos Em call center de banco Eu vivia assim Fechada em salas Em galpões fechados Que eu não sabia Se era dia Se era noite Então eu sempre tive Essa vontade assim De expandir a minha vida De sair De ser livre Eu sempre me achava Um passarinho preso E eu sempre gostei muito De comunicação Então quando eu era Quando eu era mais nova Eu fiz curso de teatro Eu apresentei peças Então eu sempre gostei muito Da arte E eu acho que Transformar a arte Em algo que você possa Ajudar a pessoa É o que eu me vejo hoje Então hoje o Youtube Me proporcionou Essa coisa De eu ser exatamente Aquilo que eu sempre sonhei ser Eu Estar na frente De uma câmera Ou de um público Enfim E ser eu Então minha família Sempre aceitou muito bem Porque sabe que eu nasci Para isso Eu nasci para falar Eu nasci para ajudar Eu nasci para Me expandir Então nunca criticaram O meu pai Que foi um pouco mais resistente Principalmente quando Comecei a questão Dos vlogs Como ex-militar É normal né gente Questão de segurança E tal Mas hoje eu percebo Que ele aceita muito bem O meu trabalho Muito Muito mesmo Assim As vezes eu vejo As pessoas falam assim Ah o seu pai falou Ah o seu pai falou Para você me dar um cartão Então assim Se ele está falando É porque realmente Ele está aceitando Ele tem visto As vezes alguma coisa Chega Ou então tem que ir Alguma reunião de trabalho Ele sabe Ele respeita Eu acho isso para mim Muito importante Então Eles foram fundamentais O meu marido Então nem se fala Ele me apoia Ele até briga comigo Para eu gravar Certos tipos de vídeo Minha mãe fala Nossa você tinha que gravar Vlog todo dia As meninas gostam de você Falando da sua vida E eu falo Mãe calma Ela Não mas você tem que gravar Você tem que gravar Então assim Para mim isso é muito importante E tem feito muito bem Para o meu trabalho Um beijo Dani A Sarah HL Vargas Oi Gostaria de saber Se você já pensou Em fazer faculdade Se sim qual curso Amei o seu canal Oi Sarah Eu já fiz 4 anos de administração 3 anos de administração E depois eu mudei Para publicidade e propaganda Então eu já fiz faculdade E hoje eu não penso Em estudar mais nada Assim tipo Eu venho de uma outra fase Da minha vida Eu já estudei muito Já trabalhei muito fora Então hoje Se eu fosse fazer Qualquer tipo de curso Eu faria alguma coisa Voltada para decoração De interiores Alguma coisa desse tipo Mas não uma faculdade Talvez um curso Para um autoconhecimento Eu não sei Alguma coisa voltada para isso Mas não Eu não faria faculdade hoje Tá? De nenhum curso Nem faculdade de decoração Porque eu acho que tomaria Muito meu tempo E eu quero hoje Prezar outras coisas Um beijo amor Assalto Brilho e Gloss Um beijo Ju Eu te amo Minha querida Gente o canal da Ju É maravilhoso Vai lá conhecer Salto Brilho e Gloss Da Ju Um beijo querida Qual a sua maior dificuldade Em gravar? Ou qual já foi A sua maior dificuldade Para gravar? Gente Eu não tenho tanta Dificuldade em gravar Eu tenho até assim Certa facilidade Em gravar Porque graças a Deus Eu moro num lugar Muito tranquilo Não tem muito barulho Durante o dia Agora eu tenho aqui Meu escritório As crianças cooperam Muito bem Para que isso aconteça Meu marido Então quando eu falo Vou gravar Tá lá né Mas a minha maior dificuldade Em gravar hoje É um bloqueio As vezes que eu tenho De tipo assim Ai vou fazer Uma receita De bolo de fubá Ai eu penso Mas pra que que eu vou fazer? Não imagina É muito simples Ninguém vai assistir Ninguém quer Eu tenho um certo bloqueio De tipo Ai pra que que eu vou mostrar Um vídeo Lavando meu banheiro Ninguém vai querer saber E ai eu faço tudo Vivo aqui no meu mundinho Mas acabo não compartilhando Tanto com vocês Que é uma das maiores brigas Da minha mãe Que ela acha que eu tenho Que compartilhar tudo com vocês Que vocês gostam E é uma maneira Da gente ficar mais próxima Então meu maior bloqueio É esse As vezes eu acabo Não gravando certas coisas Porque eu acho que Sei lá Acaba sendo irrelevante E no fim das contas Não né Porque são vídeos Que eu amo assistir Em outros canais Então sempre vai ter público Pra isso né Mas eu vou me libertar E eu vou conseguir gravar E mais da minha vidinha Pra vocês Agora eu vou responder As perguntas Que foram feitas lá No Instagram Cadê Cora A Fábia Renata Perguntou Um beijo Querida Deus te abençoe Olá minha linda O que a sua família Acha do seu jeito Tão lindo De decorar a sua casa Mandar beijo Milhões de beijos Pra vocês A minha família curte A minha família Já se acostumou Né Com uma casa toda colorida Eu acho que É da gente mesmo Nós somos Eu falo que A minha família É colorida Né Nós temos A alma colorida Então Eles acham Quando vê Eu comprando Alguma coisa Muito neutra Fala Hum Como assim Tipo Não Tipo Branco Preto Não Então Eles já se acostumaram E assim Já virou rotina Da nossa casa Então Tranquilo Meu marido gosta muito Inclusive Às vezes ele vê fotos Ele me marca no Instagram Fico impressionado Assim De como ele sabe E como ele gosta Dessa vibe Dessa vibe Que tem aqui em casa Toda colorida Um beijo Querida A Cantinho Vó Cantinho Vó Magnolia Eu creio que é assim Um beijo Fique com Deus Deus te abençoe Bom dia A coisa A coisa A coisa a fluir Porque talvez Ali não era eu Por mais que eu goste Muito de moda Por mais que eu goste Muito de maquiagem Isso é muito notório No meu Instagram Blog Vaidade Junta a Idade Ainda assim Eu gosto muito Da vida real Eu gosto muito Daquilo que eu gosto De ver Então eu gosto De decoração Eu gosto da realidade Eu gosto Do por trás Das câmeras Sabe Então de um ano Pra cá Que eu tenho visto O meu canal crescer Os reconhecimentos chegarem Vocês chegarem Assim Com muita energia Com muita força Sabe Então pensar em desistir A gente pensa Porque assim Tem dias que você fala assim Poxa Eu poderia estar Fazendo qualquer coisa Eu poderia Só ser dona de casa Eu não preciso Estar gravando Eu não preciso Estar expondo Na minha vida E principalmente Quando vem aquelas pessoas Com o coração sujo Que fala E que Ah sua casa é horrível Sua sala é horrível Sua cozinha é horrível E aí você não está Num dia bom Aí você fala Poxa Pra que que eu estou Mostrando isso Só troco de que Sabe E aí vem aquela Na hora que eu quero saber Eu vou parar com tudo E aí logo em seguida Vem uma de vocês E transforma o meu dia Então assim Vontade de desistir A gente tem O importante na vida É que assim Todo mundo Independente de uma youtuber De uma blogueira Qualquer área da sua vida Você tem vontade De desistir Às vezes Mas sabe Aquela coisa que Sabe Dá e passa Vontade de fazer Coisa errada Tipo Dá e passa É isso aí É isso que acontece Às vezes dá vontade É muito difícil Crescer Gente É muito difícil Principalmente assim A gente faz um trabalho sério A gente vê pessoas aí Que não fazem Trabalhos sérios Comprando seguidores E vem crescendo E vem as coisas acontecendo E você fala Caramba Eu estou fazendo um trabalho Tão sério Mas sabe Eu acho que a hora De todo mundo Vai chegar E é difícil Sim crescer Mas eu tenho visto O meu crescimento Ali ó Dia após dia E um crescimento Verdadeiro Sabe Sem Sem coisas enrustidas Sem comprar ninguém Isso pra mim É o que vale E sim Eu amo demais E já deu vontade De desistir Deu mesmo Pode ser que dê amanhã De novo Ou mais tarde Hoje quando o meu Primeiro vídeo Deu errado Deu vontade De desistir De tudo Mas aí a gente Pega a vontade Joga no lixo E volta aqui Porque vocês merecem Né Todo o nosso esforço Um beijo Querida A Casa Com Bossa Gente esse Instagram Eu amo de paixão Eu amo essa pessoa A casa dela é linda São 37 metros quadrados Pequeniníssimos De muito amor Muita coisa linda Então segue lá Casa Com Bossa Eu super indico pra vocês Qual o motivo principal Que fez você criar o canal Pontos positivos E pontos negativos Bom O motivo principal Que fez eu criar o canal Aquilo que eu falei pra vocês Eu sou uma comunicadora nata E pra mim Na minha vida Eu tenho uma missão De que se eu puder Comprar esta caneta E dizer pra você assim Olha Compra Compra pra você também Eu comprei Compra Vale a pena Gente Pra mim já tá Sabe Eu gosto de compartilhar as coisas Eu gosto de influenciar pessoas Pro bem Sabe Então o motivo Da criação do canal Foi trazer um pouquinho De tudo aquilo que eu Conheço Sou ser Enfim E jogar no mundo Sabe Que as pessoas Possam ser alcançadas Que elas possam sentir Um pouquinho assim De uma pessoa comum Que tá aqui Mas que quer mudar A vida de alguém Sei lá De qualquer forma De que seja Na mínima coisa Então o motivo do canal Foi esse Ponto positivo É ter vocês De verdade Parece demagogia Mas gente É uma delícia Quantas vezes eu me vi Em momentos muito difíceis Da minha vida E vocês chegam E teve um dia Assim Não faz muito tempo Eu tava conversando Com a minha mãe Um fato muito sério E eu chorei muito E aí meu celular Tava assim na mesa E ele acendeu E foi uma seguidora Me falando Tipo Uma mensagem enorme Com tudo aquilo Que eu tava sentindo Sabe Assim Eu falei Meu Deus Como pode Aí eu falei Alemanha aqui Isso que é a resposta De Deus Pra minha vida Então assim O maior motivo De eu estar aqui É vocês É vocês que fazem É vocês que me ajudam Né E junto com vocês O maior motivo De eu estar aqui É eu mesmo Essa coisa que eu tenho De estar aqui De paz De poder fazer as coisas Dentro da minha casa Poder cuidar dos meus filhos Então Isso pra mim É o maior ponto positivo E o ponto negativo É as pessoas ruins Né gente Porque assim A gente tem A gente que tem Vida pública Né Por mais que o meu canal Seja um canal pequeno Um Instagram pequeno É A nossa vida é muito pública Então assim Eu sei que tem pessoas Que me acompanham Só pra ver minha vida Só pra saber Se eu tô bem Se eu não tô Como que tá Se minha casa tá azul Se tá verde Se tá rosa É Tem gente que eu posto O vídeo já dá dislike Então assim Esse é o ponto negativo Porque assim Você meio que atrai Algumas coisas ruins Né Por mais que a gente Se cubra Do Espírito Santo De Deus Tem que estar sempre Ali revestido Porque a sua vida Pública é aberta Mas enfim Eu acho que tudo Que é de bom Cobre essa parte negativa Um beijo Minha querida O Ateliê Camila Matos Um beijo amor Você tá sempre aqui Comigo Muito obrigada Oi cá Dá dicas pra gente Como organizar A casa Durante a semana Também tem uma casa Cheia de favoritos E às vezes Não consigo deixar Tudo limpinho Como você se organiza? Amiga Eu não sei Eu não me organizo Assim Eu gostaria muito De ter uma lista Sabe assim Segunda-feira Eu vou Lavar o banheiro Limpar Não sei o que Não Gente Essa não sou Eu sou assim Eu acordo Eu não faço planos Eu sou o tipo de pessoa Que eu não acredito Em planos Pra amanhã Né Não é sonhos Diferente de sonhos Eu não faço Certos planos Então Ai amanhã Eu vou acordar Vou fazer Quando eu acordar Eu vejo O que eu vou fazer Porque eu não sei Já fiz tantos planos E no dia seguinte Eu não acordei bem Ou eu tive que sair Aconteceu imprevisto Enfim Então assim Eu não tenho Uma regra A minha regra é Dormir com a cozinha limpinha Que eu acho que Ajuda muito Muito Eu super indico E tentar ao máximo Ter casinha pra tudo Então Se O que é do escritório É do escritório O que é do quarto É do quarto Sempre ter uma casinha Uma caixinha Então isso ajuda muito Na hora da organização E assim É Tudo limpinho Eu vou tentando manter Né gente Na medida do possível É muita coisinha Muita fofurice E é assim que eu me organizo De manhã eu acordo E falo O que eu vou fazer hoje Estou até listo Às vezes Tipo aí Voticando Enfim No final dos contos Dá tudo certo Adria Tellier Bom dia amada Gostaria que você desse dica De como decorar Um aparador de vidro E o que colocar Na parte de baixo dele Bom gente Quando você tem um aparador de vidro Eu acho que o ideal É deixar ele o mais leve É possível Se você colocar muita coisa Você acaba tirando a leveza Da função dele De ser de vidro Ali Aquela coisa transparente E tal Eu tenho um aparador de vidro Vocês sabem Eu vou deixar aqui a fotinho Para vocês Então eu procuro deixar assim Eu sempre vario O que está ali em cima Então hoje O que eu colocaria Velas Livros Coisas bem leves Nada muito tumultuado Lanterna marroquina Que nem eu tenho O meu passarinhos Que é uma coisa Que está super em alta E deixa o ambiente super leve Eu colocaria Ou um vaso Com algumas lavandas Um vaso até mesmo De vidro Ou prata Ou rose gold Uma coisa bem leve Coisa que está super na tendência Então procurar Não tumultuar muito Não deixar muita coisa Que se não tire a leveza Do seu aparador de vidro Tá bom? Um beijo Querida A Evinha 1986 Amaral Oi querida Eu queria saber Como foi a ideia do canal Da sua família Se sua família Sempre te apoiou Desde o começo E se você se sente cansada Muitas vezes De nos deixar ver O seu dia a dia Como é a sua vida? Pelos vídeos Tipo hoje Eu não queria gravar Mas tenho Por causa do canal Vou ter que gravar De onde vêm as ideias Do seu vídeo Ela quis dizer o seguinte Que como que a minha família Reage aos vídeos E se eu não me canso De deixar vocês assim Tão perto Tão vendo tudo E o que eu faço Nos dias que eu não quero gravar E de onde vêm As minhas inspirações Bom, a minha família apoia Como eu disse pra vocês A minha preocupação maior São as crianças Então eu estou sempre Perguntando pra eles Principalmente pro Caio Que já está aí Na fase da adolescência Filho, tudo bem pra você? Está tudo bem pra você Ter uma mãe Que não tem um emprego tradicional Uma mãe que grava vídeos Porque os amiguinhos dele Me assistem Eu sei A gente já foi reconhecido Em lugar público Então assim Eu sempre tento prezar Eles Porque o meu marido Ele é super bem resolvido Eu também Então se alguém Também achar ruim Estou nem aí Mas meus filhos Eu procuro ver E eu sinto que o Caio É uma criancinha A Karina mesmo Aquela menorzinha Mas eles têm orgulho Do que eu faço hoje Então isso pra mim É fundamental Deu ficar de saco cheio De vocês verem a minha vida Não gente Eu adoro Eu adoro Se eu pudesse Eu compartilhava mais Principalmente no Instagram Agora eu estou adorando Fazer stories De mostrar Às vezes eu fico até Com vergão Porque eu acho Que eu estou mostrando demais Mas eu amo mostrar pra vocês E o dia que eu não quero mostrar Também não mostro Vocês vêem que tem dia Que eu fico off lá no Instagram Não posto nada Então o dia que eu não quero Eu não mostro Vocês não são empecilho pra nada De onde eu tiro inspiração? Gente Eu não tenho nada de inspiração Tipo Tem gente que tem caderninhos Eu tenho milhões de caderninhos Mas eu anoto assim Eu vejo uma ideia no vídeo Vou lá e anoto Só que quando eu vou gravar É aquela mesma coisa Fala a mesma filosofia Eu acordo e falo O que eu vou fazer hoje? É dia de gravar O que eu vou gravar? E eu começo assim Pensar Talvez um dia antes Mas eu vou tendo alguma ideia E tal Tipo Eu falo Vou fazer Fiz Eu não fico me planejando Eu não funciono Com roteiro Sabe? Minha vida não tem roteiro pra nada Eu não tenho horário A única coisa que eu tenho horário Na minha vida É pra levar as crianças na escola Porque eles tem horário estudar Mas eu não sou muito de horário Assim De ficar fixa Tal hora Tal coisa Não Então Eu não tenho roteiro pra nada É assim que foi Os vídeos daqui do canal E o dia que eu não tô afim Eu não gravo, gente Tipo assim Eu gosto de manter a frequência do canal De terça e sexta-feira Às 18 horas Sempre Quando eu não posto Eu fico muito mal Pra vocês verem Eu não postar um vídeo É porque aconteceu alguma coisa assim Que realmente não deu Mas eu procuro assim Se eu não tô afim de gravar hoje Eu gravo amanhã Ou gravo mais tarde Tipo eu gravei esse vídeo de manhã Deu errado Eu almocei Fui dormir Acordei E tô gravando agora Entendeu? Então assim Tipo Sem sofrência Entendeu? É assim que funciona Um beijo, meu amor A Tamiris Chambanelli Tamiris, meu amor Hoje é seu aniversário Um beijo, minha querida Eu te amo Você tem um coração maior do mundo Se todo o sucesso do mundo Vim pra mim Eu desejo que 3 milhões de vezes Ele volte pra você Porque você é uma pessoa linda Eu te amo Feliz aniversário Deixa eu abençoe Oi amiga Passando pra marcar a minha presença Tô sempre por aqui, viu? Eu sempre Eu também tô sempre lá no seu Você merece tudo de melhor E um crescimento incrível Você também, meu amor Conta aí como você edita os seus vídeos Qual o editor Quanto tempo demora Seus vídeos são muito bem editados Obrigada, amor Celular Gente, eu tô pensando uma coisa e falando outra Eu gravo os meus vlogs pelo celular, né? Porque a câmera é muito pesada Então já gravo Já edito aqui no iMovie E já jogo ele todo editadinho no computador E no computador eu uso o Filmora Pra dar aqueles efeitos finais, tá? Então são os dois editores que eu uso O iMovie do celular Que facilita muito a minha vida, gente Ele renderiza o vídeo em 10 minutos É muito rápido Infelizmente não tem alguns recursos Que eu tenho no Filmora Então aí eu jogo no computador E aí demora 3 horas pra renderizar Mas é o que dá o... Sabe? O toque final do vídeo Então são esses dois editores que eu uso Um beijo, Tatá A Jéssica da Silva Alves Queria uma dica para decorações baratinhas pra casa Em cada cômodo seria bem legal Qual parte da sua casa que você demora mais para arrumar? Um beijo, amor Dica pra decoração barata Você garimpar em lojinhas tipo O iMovie do 99, 25 de março É... Alfândega Aquelas ruas lá do Rio de Janeiro Sei lá Tudo quanto... Tudo que tiver na lojinha Futuca Porque sempre vai ter alguma coisa Porque às vezes você fala Ai, não Eu sou você Porque o dia que eu puder comprar Na Tokstok Ou lá na Herói Merlin Gente Eu não posso comprar na Tokstok hoje E nem por isso eu vou deixar de ser feliz Então Decorações da lojinha de iMovie do 99 Das lojinhas de bairro Vocês sabem que eu sou muito aderta As lojinhas de bairro Fazem toda a diferença, tá? E o cômodo que dá mais trabalho aqui na minha casa Hoje em dia é... Todos Todos os meus cômodos dão trabalho O meu quarto Eu resolvi fazer aquele quarto closet Me dá trabalho A minha sala é cheia de fofuris Aqui dentro é cheia de fofuris Isso é minha... Acho que o único lugar Não, nem o banheiro, gente Acho que o quarto das crianças Tá um pouco menos agora Porque eu resolvi tirar muita coisa Pra facilitar na hora de limpar E deixar a circulação deles mais rápida Mas a minha casa todinha 100% dá trabalho Mas eu amo Um beijo, amor A Fer do Cleve perguntou Mudança de casa A maior para a menor Se desfazer do quê? Como você organiza Limpar todos os desenfeitos Dá muito trabalho? Quanto tempo você gasta Na limpeza da sua casa? Amo o seu... Amo Beijos Amo o seu trabalho Um beijo, amor Se Deus falasse pra mim assim hoje Olha, você vai sair da sua casa E vai morar em dois cômodos Em Paris Brincadeira Gente, eu não sou apegada a nada Eu amo Cara, eu sou grata Por cada, sabe Uma caneta que eu tenho na minha casa Eu sou grata Eu sou grata por tudo Tudo Mas eu não me apego De todo o coração Quem me conhece sabe Que eu falo Eu vivo falando assim O dia que eu morrer Eu vou doar isso pra não sei quem Vou deixar isso pra não sei das quantas Gente, eu não sou apegada a nada Eu não sou apegada a coisas Eu gosto de pessoas, né? Eu sou... Se você, então Se Deus falar assim Você vai embora Deixa eu levar meus filhos E os meus animais Se eu puder levar os meus gatinhos Eu já tô feliz, entendeu? Então, se eu puder levar as pessoas Que eu amo Já pra mim já faz bem Porque eu acho que recomeçar A gente recomeça em qualquer lugar Isso aqui fica, né? Na hora que Jesus vir me buscar Isso aqui tudo vai ficar Então, mudança pra casa pequena Se for pra eu ser feliz Eu vou com a roupa do corpo Com a minha família E os meus gatos juntos Vou pra qualquer lugar E sim, a minha casa dá muito trabalho Eu limpo geralmente pra fazer faxinão Eu limpo um cômodo por dia Né? Porque eu também sou assim, gente Eu limpo a casa Eu sento no computador Eu olho o celular Eu paro um pouquinho Pra falar com as crianças Eu vou ali fora Olho o sol Eu não sou muito assim De ficar bitolada Não parece, né? Mas eu não sou, não Então, eu levo Quando eu quero fazer faxina mesmo De passar aspirador De tirar tudo do lugar Eu gosto de fazer Pegar uma semana inteira E fazer um cômodo por dia E os bibelôzinhos Não trabalham Mas já acostumei tanto Que já nem ligo mais Um beijo, meu amor A Débora não me perguntou Débora, um beijo, querida Eu sei que você é muito presente Aqui nas minhas redes sociais Lá no canal Deixa eu abençoe Muito obrigada pelo carinho, tá? Oi, cá, tudo bem? Sou sua fã de carteirinha E amo o seu canal A minha pergunta é Referente à alimentação Você faz algum cartápio semanal? Ou deixa a imaginação rolar no dia mesmo? Porque te acompanho E vejo que você faz comidinhas Bem diversificadas dia a dia Gente, eu não faço cardápio Eu não faço Não consigo Eu não funcionaria Acho tão bonitinha Aquelas meninas que fazem Cardápio semanal Vou no mercado Vou comprar Gente, eu não funciono Eu funciono com o que tem Então se hoje tem ovo Nós vamos fazer um omelete Se amanhã tem carne moída Eu faço uma carne moída Eu faço um macarrão Eu faço uma panqueca Enfim, eu funciono com o que tem No armário E na geladeira Então é assim que funciona Por isso que você vê Bastante coisa diversificada Porque eu vou inventando Sabe? Então se amanhã tem só salsicha Eu vou comer salsicha Hot dog Ou no macarrão Nós vamos fazer o que tiver Então é assim que funciona O cardápio aqui de casa Tá bom? Um beijo, querida E a última pergunta Gente, que esse vídeo Deve estar enorme É... Laira Estevan Laira Estevan Um beijo, querida Seus filhos te ajudam Na arrumação da casa E eles ajudam A mantê-la organizada Igual vemos nas fotos Gente Os meus filhos ajudam muito Na organização aqui de casa Mas é aquela coisa assim Eles não tem aquela proatividade De chegar da escola E falar Mãe, tô vendo isso aqui Vou fazer Não, gente É tudo na base do grito Entendeu? Então assim De manhã o Caio sabe Que tem que sair pra escola E deixar as camas arrumadas Janela do quarto aberta Tudo organizadinho Ele que ajuda Na preparação do café da manhã Dos dois Então assim Aqui a gente trabalha muito em conjunto Mas é tudo da base Do por favor Faz pra mim Vem aqui Então assim Nada que funciona Tipo Vou fazer sozinha Entendeu? Então eles chegam da escola Principalmente a Karine Ela é super desorganizada Tudo que... Ela parece um furacão Sabe? Onde ela passa Ela deixa o brinquedo Inclusive agora Ela tá brincando lá no quintal Tem um monte de brinquedo Eu vi que ela tá sentada na escada Assistindo no celular E tá lá A maior zoia No quarto dela Deve estar um fuso aí Então assim Eles ajudam Né? Mas assim Tudo pedindo Mas o que eu peço também É na hora Então Caio, por favor Você pode tirar o robô Quando vai lá pra mamãe? Na hora Ele para de jogar video game Ele para o que ele estiver fazendo Ele vai fazer Karine, você pode juntar os sapatos Da casa? Por favor Então assim A gente trabalha muito Em... É... Em parceria aqui em casa Até mesmo o meu marido Ajuda muito Só que é aquela coisa, né gente? Tipo Tem que dar Uns empurrãozinhos E esse é o vídeo, gente Que eu gravei pra vocês Pela segunda vez Com muito amor Espero que vocês tenham gostado Olha Pelo esforço De ter gravado duas vezes Eu mereço um like, né? Por favor Tem gente assistindo aí Tá gostando do vídeo? Tá gostando do canal? Não tá deixando o like Deixa o like, gente O like ajuda o canal Eu quero saber Vocês sabiam disso? Aproveita e já se inscreve no canal também Ativa as notificações Lá no sininho Sabe esse sininho que tem aí? Não sei Tem algum lugar aí no sininho? Ativa ele Porque é ele que avisa pra você Quando tem vídeo novo aqui no canal Tá bom? E acompanha também Nas redes sociais Toda vez que sai um vídeo novo aqui Eu posto lá E no story, gente Eu posto toda Toda baguncinha que rola aqui Na nossa casinha Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON